Eu mandei passar a grana! Dólares, joias, anéis! Não me importo se levar isso. Só quero que deixe os óculos. O que tem de tão especial nos óculos, hein? É que são meus favoritos. Ei, pessoal! Pessoal, o cara aqui é apaixonado pelos óculos. Eu estou com a arma na sua orelha, meu. E tudo que preciso fazer é puxar o gatilho e batir o pão. O paixão já era, meu. Eu não estou nem aí. Só não mexa nos óculos. Eu acho que esse era o Maquio. Maquio ou não, nós vamos contratá-lo. Vamos. Ei, lutador de Kung Fu, vem cá! Quer carona? Não, não quero não. Eu acho que vai precisar. É aqui? Oh! Escuta aqui! Oh, cara!